Aí, amor, ó, você é pra você, ó Passa o risco que eu tenho e tu vai embora Leva contigo as bestezas de outrora Parado, calado, eu fico pensando Ah, que tempo é a mim e me faz esquecer Parado, calado, eu fico pensando Ah, que tempo é a mim e me faz esquecer Esquecer Passa o risco que eu tenho e tu vai embora Leva contigo as bestezas de outrora Parado, calado, eu fico pensando Ah, que tempo é a mim e me faz esquecer Parado, calado, eu fico pensando Ah, que tempo é a mim e me faz esquecer Pra você, meu irmão Beijo Parado, calado, eu fico pensando